Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games nós temos o melhor preço do mercado em mídias digitais. Como vocês podem ver aí, você que curte aquele Fifinha maroto, tem aqui a promoção do FIFA 22 para PS4 e PS5 e também o lançamento aí Far Cry, tanto para PS4 quanto para PS5. Então não quer ficar de fora dessa, galera? Alpine Games é a loja, galera. Link na descrição e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. DR18, que brinque na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje um vídeo rápido aqui, no aviso aí no site oficial do eFootball 2022. Mas antes de mais nada, se for possível, meu amigo, já chega nesse vídeo deixando o seu likezão maroto aí. Já deixou o like? Se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Links de todas as nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Vai lá, segue a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vai lá, não perde tempo não. Seguiu? Então, galera, também se você não quiser perder nenhuma novidade no mundo do eFootball e no mundo desses novos games de futebol digital, se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza, galera? Então, vamos lá, rapaziada. Estamos aqui no site oficial do eFootball 2022, né? E aqui embaixo nós temos aqui, ó, dispositivos suportados, tá? Aqui está todos os dispositivos. Só que nós tínhamos aqui, até ontem, né, o mobile. E não tem mais. Eles tiraram o mobile daqui. Para quem não sabe aí, acho que todo mundo sabe disso, né? A Konami pretende fazer cross-plataforma. O que é cross-plataforma? Você, no celular, pode jogar contra pessoas no PlayStation 5, no PC, no Xbox, entendeu? Todas as plataformas podendo jogar contra todas as plataformas. O mobile estava aqui e eles tiraram. Será que a Konami agora pretende fazer a cross-plataforma só com a galera dos consoles e PC? Mobile continuar jogando só com o mobile? Ou vocês acham que eles apenas tiraram aqui, né, o mobile? Porque ainda não tem o eFootball 2022 para o celular, né? De repente eles retiraram aqui apenas como correção. De repente estava aqui errado, né? Não sei. Para mim, eu sinceramente, acho que possa ser apenas uma correção do site, tá? Porque ainda não foi lançado o eFootball 2022 no mobile. Então, não tem porquê aparecer o mobile aqui. Mas quem sabe a Konami desistiu desse negócio e vai fazer o eFootball 2022 apenas aqui para os consoles. E o mobile vai fazer também com uma atualização futura, mas apenas para jogar mobile contra mobile. Deixe sua opinião aqui embaixo. Você acha que foi apenas uma correção no site? Você acha que eles estão pensando nisso que eu falei agora da cross-plataforma? Deixe aqui sua opinião, tá? Como eu falei, vídeo rápido. Se for possível, deixe seu like maroto que ajuda demais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Links na descrição desse vídeo. E claro, se for possível, se inscreva aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações, beleza? Então, essa foi a informação. É isso aí. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui! Abraço! Tchau, tchau, tchau.